O mundo conheceu hoje oficialmente o resultado do estudo mais completo da história sobre o aquecimento do nosso planeta. 2.500 cientistas de 130 países, inclusive do Brasil, consumiram 6 anos na coleta e na análise de dados. Segundo o relatório, é muito provável que o aumento da temperatura da Terra seja fruto da ação do homem. Para os cientistas, esta é uma probabilidade de 90%. A imagem do aquecimento global. O chão derretendo a seus pés. O urso polar pode ser extinto até o fim do século, porque o habitat dele, a calota de gelo do Polo Norte, vai desaparecer nos verões. A Terra vai estar 3 graus mais quente em média, mas o aquecimento pode ser maior, de 5 graus. Se o ar quase sólido de poluição faz parte da rotina nas cidades chinesas, o inverno com temperaturas bem acima de zero chama a atenção. O país, que em 2009 deve se tornar o maior poluidor do planeta, depende do carvão para gerar 85% da energia que toca seu crescimento econômico. E acelera o degelo do Himalaia, que vai agravar ainda mais a falta de água na China. No arquipélago de Kiribati, no Pacífico, os 150 mil moradores já sabem que logo não vai mais adiantar fugir para pontos um pouco mais altos. Quando o nível do oceano subir mais de meio metro até 2100, a pequena nação vai desaparecer. Águas mais quentes já matam os corais na grande barreira de Recifes da Austrália, fonte de um ecossistema inteiro e de uma renda preciosa em turismo para o país. É o começo de uma mudança massiva no clima do planeta e de todas as transformações que isso traz. Mudanças de rotas migratórias podem espalhar doenças. A falta de água pode atingir bilhões de pessoas. O mundo vai conhecer um novo tipo de refugiados, os refugiados do clima, que não conseguem mais viver em suas terras de origem. Combustíveis fósseis são os principais vilões, mas a atividade agropecuária, que derruba florestas e emite metano e óxido nitroso, também contribui para a destruição do planeta como nós o conhecemos e a criação de outro em transformação para pior.